Pode explicar um pouco como detectar epilepsia de ausência? Então, pra quem não sabe, né, epilepsia, ela pode ter a manifestação motora, que é o que a gente conhece como convulsão, ou ela pode ser uma epilepsia de ausência, que é quando a criança, ela, é muito rápido, entre 10 e 30 segundos ela dá uma parada, fica colhado. Ela faz assim, colha, às vezes ela faz assim, colha, faz assim e pronto. Sim, e volta. Sim, e muitas vezes as pessoas não percebem. Na escola, às vezes a criança tem várias crises de ausência, tá indo mal na escola e às vezes é por isso, porque ela tá perdendo ali, né, momentos do aprendizado, porque ela realmente fica fora de si. Então, esse é um tipo de epilepsia sem manifestação motora, sem convulsão. E o diagnóstico é feito, claro que tem toda avaliação clínica, né, de observação, de ver como a criança fica, mas com exames, né, eletroencefalograma, para ver atividade cerebral, uma ressonância magnética. Então, procura um neurologista para pedir esses exames e fazer o diagnóstico.